Ai, sempre que eu tô num navio assim, eu lembro do Titanic, Rafa. Não sei você. Dá um pouco de medo, né? Ah, não dá olhar assim? Ai, não quero olhar, não. O teatro é enorme, é enorme, é muito grande, né, Rafa? Não era pra gente estar aqui, vamos lá. Não era pra gente estar aqui, porque não tem show agora. 24 horas no maior navio do mundo. É isso aí, estamos aqui num dos maiores navios do mundo, num navio transatlântico gigante. Gigante, gente. Começando pelo nosso quarto, que é muito grande. Pra eu terem ideia, a gente tava hospedado num hotel aqui em Miami. Esse quarto é maior do que o quarto do hotel, sendo que isso aqui é dentro de um navio. Então vocês vão ver as loucuras que a gente vai fazer, a gente vai explorar o navio todo, em diversas partes, vai ver o que é legal, as aventuras. Vamos explorar tudo. E você já vai deixando muito like nesse vídeo, bora bater a meta de 80 mil likes, porque esse vídeo é super diferente, não é todo dia que a gente tá num cruzeiro gravando pra vocês. Então capricha no like, pra mostrar que vocês gostaram desse vídeo. E vamos fazer o tour rapidamente pelo quarto, Rafa. Vamos. Nosso quarto é bem grandão, né? Tem uma TV aqui. Sim, tem TV, tem mar aqui, amor, que eu vou maquiar. Olha só, tipo uma penteadeira. Bem legal, né? Muito. Tem armário também, onde a gente pode guardar as nossas coisas. Olha, dá pra esconder aqui. Dá pra esconder. E tem o colete de salva-vida ali, né, Rafa? Nossa, assim. Você viu? Olha o colete ali, ó. Ainda bem, né? Tem que ter, né? Tem que ter, ainda bem. Ah, e sempre que eu tô num navio assim, eu lembro do Titanic, Rafa. Não sei você, mas eu lembro. Mas eu acho que se fosse hoje em dia, dá pra salvar o Titanic, né? Ah, hoje salvava, hoje salvava. Gente, banheiro é maior do que a média. O banheiro é bem legal. Eu achei. É porque o navio é muito grande, né? É muito grande, gente. Tem os corredores. Olha só, o copinho fica preso, porque quando o navio balançar, né, pode ser que caia, então fica preso. Olha, tem tudo direitinho, gente. Gente, vaso, o chuveiro tá um pouquinho diferente, né, que é essa corredinha aqui. Que gira. Mas é bem de boa. E pra quem tem dúvida, a gente tá naquela empresa que é famosa pra caramba, a Royal Caribe. Inclusive, a gente vai fazer uma parada numa ilha privada deles, que a gente também vai gravar lá. 24 horas numa ilha privada, Rafa. É isso, aí já é outro vídeo, você tem que se inscrever no canal, porque quem não é inscrito, não recebe os vídeos, não sabe o que a gente posta, então se inscreve agora, agora. No canal. E eu vou mostrar uma das partes que eu mais gostei aqui do cruzeiro, do nosso quarto. Eita, não tá vindo, Rafa. Que é a nossa varanda, vem aqui, Rafa. Olha só isso, Tom. Imagina quando a gente estiver em alto mar, vendo assim a paisagem. Porque por enquanto, você tá vendo aqui o porto da Royal Caribe, dá pra ver ali, olha lá, o nome Royal Caribe, bem grandão, bonitão. E a gente acabou de entrar no cruzeiro, gente, então é por isso que o navio ainda tá atracado e a gente tá mostrando tudo pra vocês, em tempo real mesmo. A gente acabou de entrar e já estamos gravando pra vocês sentirem a mesma sensação que a gente tá sentindo, essa felicidade, essa animação, essa descoberta, coisas novas, não sei o que. E em cada varandinha, amor, tem esse sino aí, ó. Se se der ruim, eles vão... Todo mundo vai escutar. Mais, Rafa. A cortina, ela é degradê, você viu? Nossa, que legal. É degradê. É das cores da Royal Cariba. Sim. Muito maneiro. Rafa, uma coisa que eu quero. Comer. Normal, né? É porque a gente acordou, veio direto pra cá, não comeu, não almoçou nada. Então vamos lá procurar comida nesse cruzeiro? Vamos procurar. O que é isso? Uma luz? É a luz. Acho que é a luz da varanda. Vamos procurar comida, vamos ver o que temos aqui pra comer. Lembrando que é tudo incluso, então teoricamente não tem que pagar nada. Mas eu sei que tem alguns restaurantes que não estão inclusos no nosso pacote, que a gente pode querer comer e tem que pagar. Mas assim, tem, mas vamos tentar comer de graça. Bora. Achamos comida aqui, até 4 e meia pode comer. Eita, Rafa, vamos comer, vamos meter a barriga de comida. Vamos. Aqui dá pra lavar a mão, ó. Todo mundo querendo aparecer no vídeo, você viu? Todo mundo, né? O que você queria aparecer, você virou, amor. Ah, é? Ele fez assim. Tchau, pai, tchau, tchau. Olha, tem um bolo ali gigante já, ó. Gente, é um bolo de dois pincos. Olha. Olá. Olá. Você quer? Olha, quero. Caramba, é bem bonito, tem um pedaço. É pequeno, pequeno. Não, too big. Ai. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Olha, viu? Olha só, ganhei. Bolo de broken burger. Vamos pegar comida. Tem todo tipo de comida, ó. Fruta. 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 Salada. Salad. Olha, olha esse salad, na moral. Olha, que linda a salada. Que linda, na moral, sério. Amei. Aqui você pega um pouco sozinha. Purê de batata. O que é isso? O que é isso? Batatas. Tem pães, macarrão, frutas. O que que tem aqui? É chicken noodles. Ah, chicken noodles. É macarrão com frango. Olha, supa de batata. Uou, uou, mayo. Tudo, tudo, tudo. Gente, tem muita coisa. E tem hambúrguer, Rafa. Tem hambúrguer? Eita, Luiz. Cadê? Cadê? Frios, olha lá. Nossa, queijo. Dá pra montar o seu sanduíche. Olha o hambúrguer ali de arroz de bife. Molhos. É infinito, Rafa. Infinito. Olha, copos de Coca-Cola prontos preparados. Ah, não, Felipe. Calma aí, né? Copo é só pegar e beber. Com licença. Olha isso aqui. Nossa, aqui é tia. Aquilo ali é limonete. Mas isso aqui é aguinha, ó. Olha, Rafa. Tem esses negócios aqui, essas carnes. Olha isso. É muita comida, gente. Sério. Olá. Muito bom. Olha, amor. Vamos pegar, Rafa. Vamos sentar. Preciso sentar pra gente pegar, senão não vai dar. Vem, Rafa, vem. Vai um de cada vez, tá? Um de cada vez. Olha a vista, galera. Olha a vista que a gente tem aqui. Olha isso. Gente, tô gostando, Rafa. Gente, eu tô amando. Poderia ficar aqui, sei lá, um mês fácil. Eu também. Comendo, bebendo de graça? Fácil, né? Ganhando um bolo aqui de Alcome? O Alcome? Vou pegar a minha, Rafa. Vai lá, amor. Vai lá. Olha só o prato do Luiz. Ele já começou a comer. Não aguentou, né, amor? Tá bom. E olha o meu, gente. Tem macarrão, molho branco, carne de coco, maionese, essa carne aqui. E essa vista maravilhosa que nós sentamos aqui pra comer. Eu tô gostando muito, gente. Sério, eu tô amando. Tô achando, tipo, incrível. Incrível, incrível. Tô gostando maravilhoso também. Muito legal. Isso é só o início, né? Vamos continuar explorando. Galera, eu comprei um copo aqui, ó. Você paga 13 dólares por dia pra você conseguir colocar o que você quiser. E eu vou tomar aqui um isotórico e não tem, Rafa. Ah, pagou 13 dólares à toa. Nem tem o negócio que ele quer. Não tem receita. Então, vamos, sprays, então. Eu vi a menina tomando de... O de morango. Vamos ver se é bom. Como é que é bom? Vamos provar, vamos provar. Ih, Rafa. É bom? Gostei. Gostei, bom. Bom, já comemos, né, amor? Agora vamos explorar a outra parte do navio, que é a parte de diversões. Vamos lá. Estamos explorando, né, gente? Olha só, achamos essa parte aqui de piscina. Tem umas piscinas bem bonitas. Essa daqui vai de 1,5m até 2,10m. Não dá pé pra Rafa nem pra mim. Não dá pé, não dá pé. Vamos ter que nadar, né? Sim, aqui já é na parte externa, ó. Já tem as bandeirinhas ali. Bem bonitão. Tem uma parte... Tem um parque aquático aqui, né, Rafa? Tem, tem um parque aquático, mas é pra criança, não é, filho? Acho que sim, vamos mostrá-la pra vocês. Tem uma parte aqui em cima também, vamos ver? A vista é muito bonita. O navio ainda não saiu, né? As pessoas ainda estão entrando. Mas acho que ele vai sair umas 4 horas da tarde. Então daqui a pouco vamos andar. Dá um pouco de medo, né? Não dá, não dá. Olhar assim, ai, não quero olhar não. Galera, eu tô gostando muito dessas 24 horas. A gente tá explorando. Eu tô amando, a verdade é essa. Tô gostando muito, tô me divertindo bastante também. Olha, não tem ninguém aqui. Ninguém. Olha isso, galera. Na via nossa, viramos donos de um transatlântico. Viramos donos, seria bom, hein? Nossa, viu? E ali é bem bonito. E acho que ali tem mini-golf, vamos jogar? Ó, o Luiz encontrou aqui o taco e a bola. Mini-golf. Mini-golf, vamos ver se ele é bom. Ali, ó. Tem que mirar lá, né? Tem que cair lá. Vai, Felipe. Vai. Hum, passou, hein? Passou, não foi legal. Vai, agora não tem chapatória. Pode não! Pode não! Ai, como você fez isso? Não, você arrastou. Não. Você arrastou, você aceita errado. Agora sou eu, não é mais você. Já vai direto pra lá, já mira, vai. Boa, Rafa. Ih, Rafa, quase fui direto. Ó, eu matei em três. A Rafa, a gente vai fazer em dois. Boa, Rafa. Duas sacadas, agora minha vez em três, né? Mestre. Mestre, é. O objetivo é ela subir aqui. Cair na boca da coisa. Perfeito. Eita, porque eu acho que tu não tem força pra isso não, porque eu tava com certeza que eu vou acertar a moça, hein? Que tá ali, né? Ah, tadinha. Ah, mas não foi longe também. Nossa. Três de novo, a vez da Rafa. Vai, Rafa. Ai, gente, tô cansada de fazer isso. Esse jogo não é um jogo muito emocionante. Eu quero ver se as minhas malas já chegaram e eu quero botar meu biquíni. Pra gente vir pra cá e curtir, né? Claro. Enquanto isso, a gente continua explorando e vendo como que é esse navio super gigante. Encontramos aqui, gente, um arcade, né? Uma parte que tem jogos, coisas pra brincar. Vamos ver como que é. Estamos conhecendo junto com vocês. Mas eu tô achando muito bonito. Olha só. É tudo coloridão, né? Coisas aqui a gente poderia ter na mansão pra, tipo assim, ter um estúdio assim, tá? Imagina, tá uma parte dessa na mansão, essa aqui é pra criança. Pra kids aqui. Nossa, muito fofo. Muito bonito. E aí, Felipe, você quer? Eita, que aí, será que dá pra entrar? Tá fechado? Não. Não, tá aberto. Tá fechado. Olha isso, galera. Meu sonho é ter uma área dessa aqui lá na mansão. Quero fazer um dia, Rafa. Com esses brinquedos assim. Negócio de pegar o urso. Esses jogos aqui. Ah, isso aqui, ó. Lembra que a gente ganhou nisso? Nossa, que eu sou boa, hein? Como é que faz? Tem que passar o ticket. Tem que pagar. Será que o cartão não funciona, não? Aí tem que pagar. Galera, tem de tudo aqui nessa parte. Tudo mesmo. Tem que colocar aqui. Eita, gente, eu não vou, não. Não, né? 10 dólares. É caro, é caro. Vamos continuar explorando. Vamos continuar explorando. Tem aqui simulador de surf. Olha só, gente. O cara tá ali surfando. Gente, aqui é o teatro, olha só. O teatro é enorme, é enorme. É muito grande, né, Rafa? Não era pra gente estar aqui, vamos lá. Não era pra gente estar aqui, porque não tem show agora. É mais tarde, mas é muito maneiro, gente. Muito, parece um teatro da Broadway. Nossa, realmente. E vocês viram que a gente foi mostrando, tem tipo um local assim, onde tem várias lojas, vários restaurantes. A gente tava falando que lembra até Las Vegas, né, Rafa? Nossa, lembra muito Las Vegas, tudo iluminado, bem bonito, assim, com música, animado. Nossa, lembra demais. E eu queria saber que horas o navio sai. Não. Que horas é o show também. Que horas é o show? É, eu queria saber o patinação no gelo. Ó, se você bota aqui, cadê? Entretenimento. Aí tem esse show Estúdio B, ó. A gente tá aqui, a gente teria que fazer isso. Aí, pro outro lado, lá pro meio. É. No andar 3. Passar pela galeria de arte, foto, estúdio e chegar no Estúdio B. No andar 3. Acho que é 9h30 da noite, Rafa. Aí, bom, e fechou. Fechou. E vamos ver que horas é o show do outro teatro, desse daqui que a gente tá agora. De 3h15, tem o negócio de compras, wait tomorrow, come more, showtime. Então a gente vai ver esse, depois vai pro outro, vai ter que correndo. Ou ver primeiro o do... O de 9, depois vai pra esse, acho que vai dar não. Vamos ver. Vamos continuar explorando, Rafa, bora. Nós conseguimos encontrar aqui, gente, a pista de patinação. Tem um show aqui, né, Rafa? Vai ter um show, vai ter um show. Por enquanto ainda não. Mais tarde a gente volta pro show. E eu quero ver onde é a academia. Porque eu sou fitness. Vamos lá. Chegamos no nosso quarto e a nossa mala já estava aqui nos esperando. Então agora a gente tem que colocar ela pra dentro. Bem legal, né? Que você não precisa se preocupar com nada. É, eles trazem a mala pra você. Trazem pra você, bem legal. Imagina, tem que ficar porrindo nesse carpete. Por isso o navio enorme. A gente coloca as bolas pra dentro. Agora a gente vai até arrumar pra ir pra piscina, né, Rafa? Uhum. E uma coisa também que dá pra fazer no cruzeiro é... Patinar no gelo. É isso que a gente vai fazer agora. Olha só, galera. O pessoal patinando ali. Então vamos. Vou deixar a câmera e vocês vão ver a gente patinando. Bora! Bom, gente, estamos aqui pra Tinaldo, né? Eu tô com medo de cair. Tá um nível internacional, mas vamos nessa. E o nosso navio acaba de sair do porto da Royal Caribbean. Estamos indo agora. Já dá pra ver aqui, ó. Já dá um medinho. Eita. Se fosse aquele barquinho ali, ia tá... É o barco da polícia. Tá escoltando. Estou pedindo rumo a... Bahamas. Bahamas. Vamos nessa, Rafa. Olha só que bonito. Nossa, tanto. Ah, tá loucão lá, né? Tá. E olha só o que tem aqui no cruzeiro também, Rafa. Tem hot tub. É uma... Tipo uma jacuzé enorme. E tipo assim, a vista é muito bonita, ó. A vista é direto pro mar. Tá muito quente, né? Tá quente mesmo. Fazer mal. Tá, mas é só aproveitar. Eu sou tão vermelho. É o quê? Eu sou tão vermelho. É. Ai, gente, é muito hot. Muito quente. Muito quente. Fica fazendo um barulho estranho ali, né? É, porque a água tá poutando. Nossa, gente, tá muito quente. Mas é muito bom. Assim, relaxante. Galera, agora nós vamos no toboágua, né? Tobogão, né? Galera, acabamos de andar ali no tobogã, né? Só que não puder filmar. Quase que a gente não consegue andar, porque tava com a boa prole. Queria que a gente voltasse, deixasse aqui. Mas a gente viu que tá no bolso, ele deixou. Mas não foi emocionante. O meu ficou travando. O meu foi bem rápido, tá gente? Eu não trabei. Eu tô achando que tá água. Eu não trabei. Desde rapidão. Já assistimos a patinação do gelo. Agora nós estamos aqui no teatro. Não sei do que que é, mas estou aqui animada pra assistir, gente. A patinação foi incrível. Foi muito bom mesmo. Eu gostei demais. E, sério, então eu tô achando que vai ser incrível também o teatro, né? Tô animada. O que que você achou, amor? Eu gostei muito, gente. Ainda nem bateu 24 horas, né? Que a gente tá aqui no cruzeiro. E a gente já aproveitou muita coisa. Foi muito bom. E agora vamos ver esse show como vai ser. Tô ansiosa. E depois a gente vai continuar explorando e mostrando pra vocês, é claro. Já estamos no segundo dia, galera. Então já completamos as nossas 24 horas. A última coisa que nós mostramos foi o teatro, né? Só que não dava pra gravar a apresentação. Então vocês viram aí que a gente tava no teatro. E hoje já estamos no segundo dia e chegamos aqui em uma ilha. Em uma ilha privada da própria empresa de cruzeiros. E nós vamos gravar um outro vídeo explorando esta ilha privada. Então você que está aí e gostou desse vídeo, já se inscreve pra não perder o próximo. É isso aí. Se inscreve no canal pra fazer parte da nossa galera. Porque agora, galera, a gente vai mostrar várias coisas legais do restante da viagem. Então um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.